Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora vão e salvem a cidade. O que estamos esperando? Vamos botar para quebrar. Se segura, devastador. Este é o seu fim. Vamos, mestre. Estou logo atrás. Está na hora de encher o bucho. Book, tem certeza de que estamos no andar certo? É claro que estamos no andar certo. Os livros estão aqui. A janela está lá. E o monstro está do lado de fora. É claro, eu não reconheci o monstro. Vamos mandar este metalossauro para o ferro velho. Vamos! Book! Book, acorda! Acorda, ô bola adormecida! Acorda! Book! 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 Vamos esfriar o cara. Ganhou-se água turbo agora! O que é isso? De onde está vindo? Vocês de novo. E com novos ordens. Eu derrubei vocês uma vez. Posso derrubar de novo. Segura-me, TJ. Eu vou destruí-lo. Dusty! Aaaaaah!